Fiz um pão de alho assado que ficou melhor que o da churrasqueira. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Para essa receita eu tenho aqui uma cabeça de alho que eu vou temperar com azeite, mais ou menos umas duas colheres de sopa de azeite, tá? Também vou colocar uma pitadinha de sal e também uma pitadinha de pimenta do reino, mas o tempero fica a gosto de vocês, tá bom? É só misturar muito bem e levar para o micro-ondas por dois minutinhos. Aqui a gente tem que assar esse alho, tá? Para ele ficar bem molinho. Olha ali como o meu saiu do micro-ondas. E agora eu vou amassar bem esse alho. Aproveita e põe aqui embaixo nos comentários quanto que está o quilo do alho aí na sua cidade. E também aproveita e põe de qual cidade você está assistindo esse vídeo, tá bom? Depois do alho bem amassadinho, nós vamos acrescentar uma colher de manteiga, uma colher de sopa bem cheia, tá? Duas colheres de queijo parmesão, aquele queijo parmesão ralado na hora, salsinha e cebolinha é a gosto, e uma colher de requeijão. Agora é só a gente misturar todos esses ingredientes deliciosos, muito bem. Até virar uma pastinha assim, ó. Tem que ser uma pastinha grossa, tá? Agora, gente, você vai utilizar o pãozinho da sua preferência. Aqui eu estou utilizando esse pãozinho que na minha região se chama pão francês. E na sua região, como se chama esse pãozinho? Eu vou passar bastante recheio e depois colocar uma fatia de queijo mussarela por cima. Agora é só você colocar na sua fritadeira elétrica ou levar para o forno até dourar. Na fritadeira elétrica, você vai colocar a 180 graus por 10 minutinhos. E olha que lindo ele sai daí, gente. Simplesmente delicioso. Esse pãozinho, ele fica muito crocante por fora, mas por dentro eu vou mostrar para vocês a cremosidade desse pão. É rápido, é fácil, econômico. Um ótimo petisco para você fazer quando tiver aí fazendo aquelas tábuas de frios para vocês colocarem juntos. Gente, é uma ideia sensacional. E olha que linda essa imagem aí, que é para babar mesmo, gente. Já faz hoje mesmo essa receita. Olha isso, que delícia. Simplesmente perfeito. E realmente ficou melhor que na churrasqueira. Mas dá para colocar esse pãozinho lá na churrasqueira também, que vai ser sucesso. Gostou? Compartilha, curte o vídeo e me segue. Um grande beijo da Gi. Tchau, tchau, tchau.